Opa, muito bom dia, bom dia pra você que tá ligado com a gente na Cariúz TV, sua TV na web. Meus amigos, minhas amigas e internautas, estamos mostrando aqui, manhã de muita chuva, no distrito de Caipu, aqui no município de Cariúz. Prestem atenção, olha só aqui na rua como é que já tá, né? Muita água, muita água descendo aqui pela rua. E nós estamos mostrando essa maravilha de Deus que é chuva, e é chuva que nós queremos. Muita chuva nessa manhã de sábado aqui no distrito de Caipu, no município de Cariúz. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todo mundo. Pessoal entrando aí pra ver essa maravilha de Deus, olha o céu como é que está. Tempo ainda muito fechado, pode ser sinal de que vai chover muito mais ainda nessa manhã de sábado. E já tem uma chuva realmente muito boa aqui no distrito de Caipu, no município de Cariúz. Só obrigado a você que está acompanhando essa nossa transmissão ao vivo nessa manhã de sábado. Você vai observando aí a rua como é que já está aqui, muita água descendo, né? Enchente aqui pelas ruas do distrito de Caipu e muita chuva. Manhã de chuva, tempo fechado, continua chovendo, né? Já truveijou muitos relâmpagos e chuva maravilhosa nessa manhã de sábado. Nós agradecemos ao carinho e à audiência de todo mundo. Pleno Ivan Gonçalves falando com você, diretamente no distrito de Caipu, aqui pela página Cariúz TV, trazendo sempre atualizado noticiário da nossa região de Cariúz, de Jucaz e de Iguatú. E não é só mal notícia, a gente vem também pra trazer boas notícias como essa, que é chuva no sertão, chuva no Nordeste, chuva no nosso Ceará. A gente traz essas notícias também pra você, sempre atualizando o noticiário aqui da nossa região centro-sul do estado do Ceará. Momento difícil de Covid-19, de pandemia, talvez o pior momento da pandemia em todo o Brasil. Comércio fechado, mas nós viemos nessa manhã não pra falar de coisa ruim, pra falar de coisa boa e mostrar essa chuva maravilhosa amanhã, chuvosa, aqui no distrito de Caipu, no município de Cariúz. Um grande abraço só pra mostrar esse momento, pra você que tá no município de Cariúz, pra você que tá em outras partes da nossa região centro-sul do estado do Ceará, pra você que é de Cariúz, que é de Caipu, mas está distante, morando longe, pra ver e pra matar a saudade dessa chuva maravilhosa no sertão nessa manhã.